Olá, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma aula da classe Cosmocopia, o nosso curso de introdução à cosmovisão cristã. Bom, nós estamos vendo que a visão de mundo cristã está fundamentada em três pilares. A criação, queda e redenção. E essa é a nossa segunda aula a respeito do pilar da redenção. Então eu vou ler para vocês o texto que está norteando essa nossa conversa, que é o texto de Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler do verso 17 ao verso 20. Diz assim, Ele é antes de todas as coisas, está falando de Jesus Cristo. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, de modo muito belo, o apóstolo Paulo fala acerca da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Ele é o centro do mundo, ele é o centro da criação, ele é o centro da redenção, é o centro da história de Deus. Então, na aula passada, nós vimos que a redenção é progressiva. Ou seja, Deus se revela e revela o seu plano redentor na história. E que o plano de Deus em restaurar todas as coisas não significa, então, uma volta para as condições do Jardim do Éden, antes da queda. Mas significa o quê? Purificar a criação com todo o seu desenvolvimento. Isso porque a redenção é, em segundo lugar, restauradora. Deus vai tirar o pecado do mundo, Ele vai restaurar toda a sua criação nesse sentido. Por isso, a redenção também é abrangente. A redenção não significa somente a salvação das nossas almas do inferno, mas envolve Deus redimindo tudo o que Ele fez. Existe, então, uma conexão entre o pilar da criação e o pilar da redenção. Mas antes da gente entrar no conteúdo da nossa aula, eu quero mostrar para vocês uma definição de cosmovisão e uma imagem do que nós estamos chamando de cosmovisão. Porque eu penso que ela vai ser muito importante para essa aula e também para as próximas que a gente vai ter. Quando a gente tratar ali de termos específicos, como política, ciência e artes. E quem vai nos ajudar nessa definição é o autor James Sire, que escreveu esse livro, O Universo ao Lado, que já está na quinta edição da editora Monergismo, e que traz uma das definições mais completas que eu conheço sobre o que é cosmovisão. Então ele fala o seguinte, uma cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos. Ou seja, o que são pressupostos? Suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte, ou de todo falsas. Então, um conjunto de pressupostos que mantemos. Mantemos como? De forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente. Sobre o que? Sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Bom, tem muita coisa nessa definição e ele passa um capítulo para explicar tudo isso. Por isso eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem do que ele está falando que eu penso que fica mais fácil da gente entender. Então, pense aí na experiência humana, toda a nossa experiência humana, todo o ser humano, como sendo esse iceberg. Então, no iceberg a gente tem essa parte visível, né, que a gente pode ver, e essa parte submersa, que está meio escondida ali. E ali, na ponta do iceberg, o que a gente mais vê, então, na nossa experiência humana são as expressões culturais. Ou seja, é tudo que o ser humano produz culturalmente. Pense cultura aqui no sentido bem amplo, como sendo o produto da ação humana a partir dos potenciais que Deus colocou na criação dele. Então, é tudo aquilo que o ser humano produz. Artefatos culturais, como filmes, séries, livros, celular, computador, cadeiras, desde passando por instituições, como hospitais, faculdades, shopping centers, ideologias políticas, também entra aqui, movimentos sociais, movimentos artísticos. Então, tudo isso que o ser humano produz é o que a gente vê por aí quando a gente passeia na rua. Isso são expressões culturais. É o de mais evidente que a gente percebe na nossa experiência humana. Só que sustentando todas essas expressões culturais tem a parte teórica, né, que o que é isso? É o âmbito das ideias, é o âmbito da abstração, onde a gente pode discutir, refutar ideias. E aqui estão o quê? Aqui estão as ciências que a gente conhece. Matemática, física, química, biologia, direito, sociologia, enfim, todas essas ciências que nós conhecemos. Humanas, ciências humanas e naturais. E essas ciências vão ser a base para a construção, para a criação de novas ideias, de novos institutos, de novos hospitais, centros de pesquisa, novos movimentos sociais, artísticos, religiosos. E ainda nesse ambiente, nesse âmbito teórico, ali sustentando as ciências, nós temos o quê? A reflexão filosófica, né, a filosofia, que é uma disciplina acadêmica de base, né, é a filosofia que nos dá uma visão de totalidade das ciências, né, ela busca dar fundamentos coerentes para as ciências. Então, assim, é um nível de abstração maior, é até mais um pouco difícil, né, da gente pegar um texto de filosofia e ler. Por quê? É algo mais abstrato mesmo, é o nível mais profundo ali do ambiente teórico. Só que ali, entrando na parte submersa, na parte que está escondida da nossa experiência, a gente tem o que a gente pode chamar de um âmbito pré-teórico, ou seja, é que vem antes da teoria. É a nossa experiência ordinária com o mundo, a nossa relação cotidiana com a realidade. A gente pega um ônibus quando a gente entra no carro, quando a gente está aqui arrumando a casa, enfim, são relações que a gente tem com a realidade que não são teorizadas. Então, por exemplo, isso aqui na minha mão, eu não preciso fazer faculdade para descobrir que isso aqui na minha mão é uma caneta. Eu simplesmente pego a caneta, eu sei que isso aqui é uma caneta, eu sei para que ela serve. Então, você fala para o fulano assim, ó, fulano, me dá aí um livro, pega um copo d'água. Ele sabe o que é um copo, ele sabe o que é água. Ele não precisa fazer uma faculdade para teorizar primeiro a respeito do que é que ele vai pegar para depois ele entregar para você um copo d'água. Mas eu posso, por exemplo, analisar cientificamente essa caneta aqui. Então, eu posso pegar essa caneta aqui e descobrir que ela tem certa composição química, ela tem dimensões, ela tem um certo peso, de repente ela pode ser matéria jurídica, ela pode ser usada num crime, sei lá, alguma coisa dessa forma. Então, eu posso pegar essa realidade que nós estamos vivendo e teorizá-la. Mas isso já é no campo teórico. A gente não, a teoria não substitui, então, as relações que a gente tem com o mundo, as relações cotidianas que a gente tem com a realidade. Mas ainda que no campo pré-teórico, nós temos quem? A cosmovisão. Então, a cosmovisão, ela está no âmbito pré-teórico. Por quê? Porque a cosmovisão não é uma teoria. Ela não é um conjunto de teorias ou de teses sobre as coisas. A cosmovisão, como o James Sire falou, tem a ver com crenças, tem a ver com compromissos, com pressuposições, com motivações mais básicas de um ser humano. E essas motivações vão dar sustentação para que alguém construa uma imagem do mundo completa, de como nós vemos, de como nós percebemos, como nós interpretamos as coisas do mundo, as experiências cotidianas que a gente tem, que vão formar também uma imagem da realidade. A cosmovisão, então, vai fundamentar essa imagem que nós temos da realidade. E essa imagem, ela pode ser determinada pela Bíblia ou pode ser por todos os outros motivos humanistas e pagãos que existem. Só que aí, algo interessante que o James Sire fala é que, o quê? Existe na nossa experiência um âmbito ainda mais profundo, que a gente pode chamar de suprateórico, ou seja, a gente nem consegue acessar esse aspecto da nossa experiência, ele não é nem mesmo teorizável. A gente não consegue acessá-lo, que é o que a Bíblia chama de coração. Então, o coração, ele não pode ser entendido teoricamente. Nós não temos acesso direto a essa parte que a gente chama de coração. E a Bíblia vai falar sobre coração em várias passagens. São mais de 800 vezes que a Bíblia utiliza a palavra coração. Então, lembra, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel vai ungir Davi como rei, e o Jessé, o pai de Davi, primeiro apresenta os filhos dele, os outros filhos dele, e o Samuel olha para o primeiro filho e vê que ele tem porte de rei, e ele pensa, nossa, esse daí vai ser o próximo rei. E aí, Deus fala o quê? Não. O homem vê o quê? O homem vê o exterior. Eu vejo o coração. Então, Deus vê dentro da gente. Lembra de Jeremias, capítulo 17, verso 9 também, quando fala que o nosso coração é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí o verso 10 responde, eu, o Senhor, conhece o coração. O coração, então, irmãos, é o fundamento da nossa experiência com a realidade. Lembra do que Provérbios 4, 23 diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lembra-se do que Jesus falou também em Mateus 15, quando ele fala que é do coração que procedem os maus designos, homicídios, adultérios, furtos, etc. Então o coração é como esse centro de controle da nossa experiência, o nosso centro de controle, tudo flui dele, tudo está concentrado ali no nosso coração. O nosso coração, a Bíblia também fala que possui várias funcionalidades, é no nosso coração que nós arrasoamos, que nós pensamos, é no coração que nós imaginamos, é no coração que nós sentimos, que temos emoções, é no coração que nós temos vontade. Então todas essas funções, razão, vontade, emoções, estão concentradas no coração. Então quando o Espírito Santo regenera nosso coração, o Espírito Santo não joga um monte de doutrina, ele não joga um conteúdo de uma teologia sistemática dentro do nosso coração. O Espírito Santo reorienta o nosso coração para Deus. E aí então abre a possibilidade de mudança na cosmovisão, que vai afetar, ou pelo menos deveria afetar, todo o restante, toda a nossa experiência cotidiana com a realidade, a nossa reflexão filosófica também deveria ser alterada por causa dessa orientação para Deus. O modo como nós pensamos as ciências humanas e naturais também deveria mudar. E as expressões culturais e como engajamos com a cultura também deveria mudar. Pense então no coração como sendo esse dispositivo religioso. Por que dispositivo religioso? Porque nós buscamos fundamentos, nós buscamos sentido para a nossa vida. algo que dê sustentação. Nós buscamos adorar alguma coisa. Ou nós adoraremos a Deus, ou nós adoraremos algum aspecto da própria criação, que nesse caso se constitui um ídolo. Então veja que interessante que de baixo para cima nós temos a percepção da experiência humana. Numa visão assim bem reformada, bem bíblica mesmo. O coração fundamenta ali a raiz de toda a nossa experiência determina todos os outros aspectos. Mas na medida em que nós como seres humanos interagimos com a realidade, com expressões culturais, com as ciências, com a reflexão filosófica, o que nós passamos na realidade, no cotidiano, o nosso coração também pode ser influenciado por esses outros aspectos aqui. Então é como se fosse uma via de mão dupla. O coração se apega a uma cosmovisão que vai dar sentido para todas essas áreas aqui. Mas à medida que as pessoas interagem entre si, interagem com produtos culturais, o coração delas também pode ser influenciado por essas visões, por essas cosmovisões. E nós devemos estar atentos aqui, porque nessa interação nós podemos absorver cosmovisões contrárias a cristã. Então por isso, irmãos, a formação de uma cosmovisão cristã não tem a ver somente com a gente receber o conteúdo doutrinário correto. Lembra, cosmovisão não é só uma questão de teoria, uma questão de razão, mas tem a ver com o quê? Com a nossa vida de piedade, de nós crescermos em santidade, de nós crescermos em comunhão com Deus. Formar uma cosmovisão cristã tem a ver sim com a leitura da palavra, com oração, com adoração a Deus no culto público em particular, participar da comunhão com os irmãos, tudo isso, irmãos, é formativo de uma cosmovisão. Então veja que o nosso coração ele vai se apegar religiosamente a alguma narrativa, a alguma história que dá sentido ao mundo. e como James Sire falou, a cosmovisão cristã pode ser expressa também como uma história. Qual história? A história de que Deus criou todas as coisas, o homem se rebelou contra Deus trazendo corrupção sobre todas as coisas, mas que Deus restaura todas as coisas em Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E falando um pouco mais sobre essa questão de narrativa, de história, como a cosmovisão pode ser expressa por uma história, o James Sire continua falando o seguinte, quando reflito onde eu e toda a raça humana viemos, ou para onde minha vida ou a própria humanidade é conduzida, minha cosmovisão está sendo expressa como uma história. Então olha que interessante, quando alguém te pergunta quem você é, onde você nasceu, qual o seu sonho, etc, você vai contar uma história, olha meu nome é fulano, eu nasci em tal lugar, depois eu me mudei para outra cidade, eu conheci meu cônjuge não sei aonde, foi assim, assado, ou então eu estou estudando para um concurso público porque eu quero certa estabilidade, eu estou fazendo tal faculdade porque eu quero seguir tal carreira, eu quero cuidar dos meus filhos, etc, ou seja, certos valores, certos compromissos que você tem são expressos por meio de uma história, só que isso não acontece só no âmbito individual, pessoal, filosofias, ideologias e religiões, também, como a gente viu lá no iceberg, também estão fundamentadas em cosmovisões, e o James Sire continua, a história contada pela ciência começa pelo Big Bang e prossegue com a evolução do cosmo, a formação das galáxias, estrelas e planetas, pelo aparecimento da vida na Terra e seu desaparecimento à medida em que o universo se exaure, os cristãos contam a história da criação, queda, redenção, glorificação, história em que o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus representam a peça central, os cristãos veem sua vida e a vida dos outros como minúsculos capítulos desse enredo principal. Então, a nossa história pessoal, ela está conectada com a história de Deus, isso retorna ao que a gente falou na aula anterior, nada está fora dos planos de Deus. Então, pensando nesses termos, que a cosmovisão pode ser expressa como um teodrama, como uma história que Deus escreveu, na aula de hoje nós vamos ver que essa história possui algumas estruturas, alguns temas que a gente pode distinguir nas escrituras. Esses temas vão ressoar no nosso coração e eles aparecem também nas criações humanas, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, a aula de hoje vai tratar o que? Das estruturas redentivas e do Desiderium Eternitatis, um nome bem pomposo, para algo bem simples que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, veja só, quais são essas estruturas, primeiro ponto, então, as estruturas redentivas, quais são essas estruturas ou esses temas que Deus colocou na sua história, na história dele. Primeiro ponto é o tema da vitória. O que acontece em Apocalipse 19? No final, nós temos quem? Cristo triunfando sobre os seus inimigos. Depois você pode dar uma olhada nesses textos aí. Então, o primeiro tema interessante nessa história da redenção que Deus escreveu, nós temos esse tema importante da vitória, de que no final, o herói da história de Deus, ele vai triunfar sobre os seus inimigos, ele vai ser vitorioso no final. Um segundo ponto, uma segunda estrutura é da celebração, isso a gente tem várias vezes nas escrituras, isso é celebração, claro, como consequência da vitória de Jesus Cristo. Toda a igreja que a gente tem nesses textos aí, toda a igreja, todo o povo reunido em um grande banquete, em um casamento, para celebrar a vitória do Cordeiro. Então, também tem essa questão da celebração na história de Deus. Terceiro ponto, reconciliação. Tem reconciliação na história de Deus, que Deus escreveu? Claro que tem. A redenção de Deus envolve o que? Ele se reconciliando conosco, ele se reconciliando com a criação, como nós vimos em Colossenses, nós nos reconciliando com a criação e a criação se reconciliando com a criação. Nesse texto de Isaías é muito bonito o que a gente tem lá. É uma imagem muito linda da restauração, onde Isaías escreve que o lobo habitará com o cordeiro, a vaca e a ursa pastarão juntas, etc, etc. Ou seja, a xalão de Deus, a harmonia, a beleza e a paz de Deus se estendendo por toda a sua criação, trazendo reconciliação. Então, esse é um tema muito importante também na história da redenção que Deus escreveu, o tema da reconciliação. E, em quarto lugar, o tema do descanso. Deus criou todas as coisas em seis dias e descansou um, descansou o sétimo. Para quê? Para nos ensinar como deveríamos agir. Deus nos criou para termos um ritmo de seis dias de trabalho e um dia de descanso. É um dia para a gente parar. É um dia diferente, com objetivos diferentes. O princípio do sábado, então, o princípio do descanso, nos faz olhar para trás, aprendendo com Deus de como devemos agir, mas também tem um aspecto escatológico, ou seja, aponta lá para o descanso eterno, quando Deus vai remover as agruras, os sofrimentos dessa vida e trazer renovação para a sua criação. Então, veja que essas estruturas narrativas aí, essas estruturas redentivas, estão inseridas na história de Deus. Foi assim que Deus escreveu a história dele. E como nós somos imagem de Deus, nós imitamos esses aspectos da história da redenção nas nossas histórias, nos nossos produtos culturais. É claro que alguns vão aparecer mais, outros vão aparecer menos, mas eles, de alguma forma, estão ali. Então, por isso, como eu falei na aula passada, nós vamos analisar o desenho Frozen. por se tratar de uma animação voltada para o público infantil, esses temas são muito fáceis da gente identificar. Então, fica didático para a gente perceber essas estruturas na história. E foi, continua sendo, um desenho muito famoso, já lançaram o segundo filme, que é igualmente bom, ou se não melhor do que o primeiro. Muita gente assistiu, é uma história muito conhecida, e se você não assistiu, sinto muito, vai ter spoiler aqui. Então, pare a aula agora, se você não viu, assista, vale a pena, ou então leia, pesquisa aí no Google sobre essa história, que, na minha opinião, é uma das melhores animações que a Disney já produziu. Como, então, os temas de vitória, celebração, reconciliação e descanso aparecem no filme? Bom, quem é o vilão, ou quem são os vilões? A gente tem aí, o Hans, o príncipe Hans, e o conde de Weselton, que meu pai disse que parece o Sarney. Então, os dois são os vilões do filme. E o que os dois têm em comum? Eles têm em comum o quê? O egoísmo, ou então a ganância. Isso, então, é o que o desenho considera como sendo mal, tá certo? Então, esse daqui é o valor mal que o desenho considera, egoísmo, ganância. E o que é considerado bom no desenho? Qual é a virtude que é louvada no desenho? É, obviamente, o amor. Tem até uma frase que se repete várias vezes no desenho. Somente um ato de amor verdadeiro pode aquecer um coração congelado. E, é muito interessante que no final, o Olaf, que é o bonequinho de neve, explica o que é amar. Ele fala, amar é colocar as necessidades de alguém acima das suas. Então, é assim que o desenho define amor. Então, veja que isso é diferente do que a gente vê em outros desenhos de contos de fada da Disney, em que amar é o quê? É apaixonar-se por alguém, é encontrar o príncipe e etc. Então, o desenho interessante que o desenho Frozen, ele intencionalmente brinca com essa noção quando fala o tempo todo do amor verdadeiro que a Anna acha que é o amor romântico, mas que na verdade, de acordo com o desenho, é essa entrega em favor de outro. Bom, tem o tema da vitória no filme? Óbvio que tem. Quase todo filme, o protagonista precisa superar alguma coisa, precisa vencer algo. E no final, o que acontece? A Anna salva sua irmã Elsa e, consequentemente, salva-se mesmo, e os dois vilões, o que acontece com os dois vilões? Eles são punidos. O amor, então, vence o egoísmo, o amor vence a ganância. Então, é isso que o desenho está ensinando. Outra vitória que acontece no filme é muito interessante. Enquanto a Elsa se fecha ali no egoísmo, na solidão, ela é uma espécie de vilã. Ela acha que ser livre é ficar sozinha, sem responsabilidade, sem regras, para que ela possa usar o seu poder de forma plena, sem restrições, onde ela possa ser quem ela é verdadeiramente. Então, essa é a ideia da música Livre Estou. E na versão em inglês da música, que é o Let It Go, famoso Let It Go, isso é bem mais claro. Então, veja só o que ela fala na versão em inglês da música. É hora de ver o que posso fazer, testar os limites e rompê-los. Não acerto nem errado. Sem regras, para mim, estou livre. Então, veja só que interessante, isso reflete perfeitamente uma característica central da pós-modernidade em relação ao que as pessoas pensam delas mesmas, que a gente viu na primeira aula. É aquela ideia de que você só será feliz, você só vai encontrar a autorrealização quando você expressar quem você é interiormente. Veja que interessante o que esse filósofo Charles Taylor escreveu. Charles Taylor é um dos autores contemporâneos que descreve como é e como pensa o sujeito pós-moderno. Olha que interessante que ele fala. Nossa salvação moral advém da recuperação do contato moral autêntico com nós mesmos. Trata-se da noção do que quero denominar liberdade autodeterminante. Ou seja, é a ideia de que sou livre quando decido por mim mesmo o que me diz respeito, em vez de ser moldado por influências externas. Não apenas não devo encaixar minha vida às demandas da conformidade externa, não posso sequer encontrar o modelo pelo qual viver fora de mim mesmo. Apenas posso encontrá-lo dentro de mim. Ou seja, existe um mundo, um sistema fora de você que te reprime, sejam os valores, cultura, instituições, moralidade, enquanto você se submete a esse sistema, você não está sendo autêntico, você não está sendo fiel a si mesmo. Você precisa se libertar desses valores e seguir o que está dentro de você. Por quê? Senão, você não será feliz, você viverá em angústia, você não estará sendo autêntico, fiel a si mesmo. E essa é exatamente a crise existencial da Elsa. Ela tem algo de especial dentro dela que o sistema não deixa sair, ou seja, os pais a escondem, ela não pode usar os poderes, ela precisa cumprir o papel de ser rainha e isso traz angústia. O que ela faz então? Ela foge, ela libera os poderes dela e constrói um castelo para si mesma. Ora, o que é isso? é a liberdade autodeterminante que o Charles Taylor falou. Eu não posso ser moldado por influências externas, eu decido por mim mesmo o que me diz respeito. Mas qual é o problema quando a Elsa faz isso? Ela fica sozinha. E o que é isso? Egoísmo. Lembra do que a gente viu na primeira aula, de que por causa dessa ideia de liberdade autodeterminante, como o Charles Taylor fala, as pessoas estão se tornando mais individualistas, estão perdendo a noção de comunidade, estão ficando mais narcisistas, mais egoístas. E o interessante em Frozen é que no final a Elsa aprende que o que controla o poder dela é o que? É o amor. É colocar as necessidades de alguém acima das suas. Ela tem que usar os poderes dela não para si mesma, para ser supostamente livre, mas tem que usar em benefício do outro. Ou seja, o próprio filme mostra que o que ela cantou lá em Livre Estou estava errado. Ela aprende que ela não é livre quando está sozinha, sem responsabilidades. Ela cantou lá que é livre e tudo e tal, mas ficou escrava dela mesma. Ela construiu para si mesma uma prisão, uma fortaleza para ela mesma. Então, ela aprende que é livre quando? Quando ela se entrega pelos outros. Quando ela aprende isso, então, o que ela faz? Retira aquilo que causava sofrimento no povo de Arendelle, o inverno eterno. Então, de novo, o que o filme está querendo mostrar? Aí, no arco da Elsa, que o amor vence o egoísmo. Então, nós temos, sim, esse aspecto da vitória no filme Frozen. E celebração? Tem celebração no filme? Claro que tem, né? No final, todos do reino de Arendelle se reúnem para celebrarem o retorno da rainha, que venceu o mal. E, de forma muito interessante, a Elsa usa o poder dela para trazer alegria para o povo. No final, a gente pode até estranhar gente, mas a mulher fez lá uma pista de patinação para todo mundo dançar no gelo de novo. Mas por quê? Porque há esse aspecto redentivo também, de algo que causava sofrimento, mas agora pode ser usado como uma bênção, como fonte de alegria. E a gente pode lembrar aqui da cruz de Cristo. A cruz, uma fonte de sofrimento, de maldição, mas que o quê? Leva a bênção, leva a salvação. É claro que não é uma associação direta aqui, mas a gente pode sim fazer essa alusão. Então, tem celebração no desenho? Claro que tem celebração no desenho. E reconciliação? Tem reconciliação no desenho? Frozen? Claro que tem. Ana e Elsa se reconciliam. Finalmente as duas irmãs podem conviver. O povo de Arendelle também se reconcilia com a rainha. Eles ficam com medo dela, mas aí no final todo mundo está ali se divertindo. E até o Sven e o Olaf, o Sven é esse alce aí, o Olaf, o bonequinho de neve, até eles se reconciliam. Lembra que o Sven tenta o filme inteiro comer o nariz do Olaf, que é de cenoura, e quando ele tem a oportunidade no final, o que ele faz? Ele devolve o nariz para o Olaf. Então, mais uma demonstração no filme de amor, de uma entrega pelo próximo. Então, há reconciliação também no desenho Frozen. E descanso? Tem descanso no desenho? Ora, quando a Elsa acaba com o inverno eterno, a gente fica com aquela sensação de que os problemas de Arendelle, do reino, acabaram. Até havia o segundo filme, né? Mas eles, nesse primeiro filme, eles ganharam descanso daquilo que afligia eles. Os personagens maus, o que aconteceu com eles? Foram punidos. A resolução ali da tensão entre a Elsa e a Anna também traz descanso, traz alívio. Finalmente, elas vão poder conviver. Então, tem esse aspecto de descanso também no filme. E fazendo uma breve aplicação aqui, nós também experimentamos descanso quando a gente para um tempo para assistir um desenho, para brincar com os filhos, para sair com a esposa, para comer um pastel, para conversar com os amigos, para ter um tempo de lazer. Além de, por meio dessas coisas, nós obedecermos a ordem de Deus para descansar, nós também podemos ter uma fração pequenininha da experiência que teremos eternamente com o Redentor. nós temos uma prévia do descanso eterno. O trabalho, irmãos, é fundamental na nossa existência como imagem de Deus. Mas, o lazer, ter um período sabático de descanso, também é fundamental. Então, veja só, os quatro temas aí, vitória, celebração, reconciliação e descanso, aparecem no desenho Frozen. isso significa então que Frozen é um filme gospel, né? Claro que não. Os produtores, eles não pensaram assim, olha, vamos fazer uma história que emite ou que represente a história cristã. Eles não pensaram isso. O ponto é que essas estruturas aí, elas estão embutidas na história de Deus. Foi assim que Deus escreveu a história dele. E nós, como imagem de Deus, imitamos a grande história que Deus escreveu. Essas coisas ressoam no nosso coração. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, em que o mal vence, a gente acha estranho. Quando a gente vê injustiça na televisão, quando a gente vê tragédias, a gente se sente mal. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo está quebrado e ele precisa de conserto. E a gente mostra esse nosso anseio por redenção, esse nosso impulso de querer restaurar, de querer consertar as coisas, por exemplo, numa animação. Não tem como a gente fugir dessas estruturas. É claro, nós a deturpamos, nós buscamos redenção nas coisas criadas, mas não tem como fugir dessas estruturas aí. Por quê? Porque além de Deus ter colocado tudo isso na história dele, olha só o que diz Eclesiastes capítulo 3 verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A nova versão internacional, essa é a versão revista atualizada, a nova versão internacional diz o seguinte, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha que interessante, nós somos seres temporais, nós somos criaturas finitas, nós estamos presos no tempo, nós estamos sujeitos às épocas determinadas por Deus, que é o que Salomão diz com o poema sobre o tempo. Mas, quando Deus criou o homem, ele colocou no nosso coração, lembra do que é o coração naquele iceberg que a gente viu, o centro da nossa existência. Ele colocou ali no nosso coração um desejo por escapar dessa realidade temporal, ele colocou um anseio pela eternidade. Apesar de sermos limitados pelo tempo, nós sabemos que existe algo além dessa finitude, além do temporal, o homem sabe que a vida é mais do que isso aqui. Ele não somente sabe, mas ele deseja, ele tem um anseio por esse algo maior do que ele mesmo. Esse é o desiderio eternitatis, do título da nossa aula. Esse é o desejo pela eternidade. Há no coração humano um buraco que só pode ser preenchido pelo que é eterno. Tem uma janela na nossa alma que se abre para a eternidade. Então há uma inquietação no ser humano no sentido de que ele quer preencher esse vazio. Só que como a gente viu no pilar da queda, o homem não quer nada com Deus. O homem rebelde, como diz Romanos capítulo 1, ele troca o Deus eterno pelas coisas criadas. O homem despreza exatamente aquele que preencheria o buraco da sua existência. E nos dizeres de Jeremias capítulo 2, verso 13, deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Essa é justamente a experiência e o propósito principal de Salomão no livro de Eclesiastes. Ele descreve a tentativa humana de encontrar sentido para a vida no mundo debaixo do sol, ou seja, no mundo sem levar Deus em consideração. Só que Salomão descobre que nada debaixo do sol consegue satisfazer esse desejo pela eternidade. Nada consegue tapar esse buraco. E se você lê Eclesiastes, ele tentou de tudo. Ele tentou preencher esse buraco pelo trabalho, pelas riquezas, com mulheres, com comida, com bebida, com tudo que essa experiência pode nos dar, com a experiência mundana pode nos dar, mas isso não satisfaz. Por quê? Desconectado de Deus, nada debaixo do sol consegue trazer satisfação, contentamento, significado para o ser humano. Tudo é o quê? É vaidade, é vapor, é fumaça, é correr atrás do vento. É por isso, meus irmãos, que as pessoas pulam de experiência em experiência para ver se isso satisfaz essa coceirinha do nosso coração. O indivíduo escala uma montanha, ele se entrega aos espaços radicais, ele compra algo novo, um celular novo, um computador novo, ele se esbalda no fim de semana, mas nada disso satisfaz. Aí ele busca algo mais desafiador, mais novo, mais radical, ele tenta algo diferente no próximo fim de semana e isso não satisfaz, porque a gente tenta extrair do finito aquilo que é infinito, a gente espreme as coisas criadas esperando que elas vão nos dar algo eterno. e não adianta, irmãos, se o nosso coração, se a nossa busca por redenção está nas coisas criadas, a gente só vai sentir o gosto de pó no final, porque diz que elas são feitas. Se estamos desconectados de Deus, as coisas criadas não vão fazer sentido para a gente, não vão trazer satisfação. Esses temas da história da redenção de Deus ressoam no nosso coração e nós imitamos essas estruturas nas nossas histórias, nos nossos produtos culturais, por quê? Porque nós fomos criados para isso, nós desejamos isso. Como diz o pastor Vagislao Gomes, nós somos ativamente redentivos, ou seja, nós sabemos que esse mundo está quebrado, que ele não funciona como deveria, por isso nós buscamos o quê? Algo que resolva os problemas do mundo, algo que nos dê descanso, que acabe com os conflitos, a gente busca salvação na ciência, a gente busca salvação na política, na arte, em todas essas coisas. Então, quando a gente olha para a história de Frozen, a gente vê claramente que o quê? O amor, a virtude de colocar as necessidades de alguém acima das suas, é aquilo que o filme exalta. É o amor que conserta todas as coisas. E aqui que está o problema. Porque a gente pode assistir Frozen e pensar que mensagem bonita, que mensagem cristã, mas olha só o que C.S. Lewis diz sobre os amores humanos. C.S. Lewis é mais conhecido pelas crônicas de Nárnia, mas ele escreveu muitos textos teológicos. Olha que interessante que ele fala no livro Os Quatro Amores. Todo amor humano em sua condição mais elevada tem a tendência de reivindicar uma autoridade divina para si e sua voz tende a soar como se fosse a própria vontade de Deus. Olha só que interessante. O amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Esse equilíbrio parece-me uma salvaguarda indispensável. Se o ignorarmos, a verdade de que Deus é amor poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso, isto é, que o amor é Deus. Ou seja, a definição bíblica, definição cristã de amor necessariamente deve envolver Deus, porque Deus é amor. Todo amor verdadeiro tem Deus como seu objeto. E todos os outros amores, o amor pelo cônjuge, pela família, pelos amigos, igreja, trabalho, tudo isso, todos esses amores devem ser regulados pelo amor a Deus. Se não forem, eles vão tomar a posição de Deus na minha vida, na sua vida. E quando alguma coisa toma o lugar de Deus na minha vida, na sua vida, isso é o quê? Um ídolo? Isso é idolatria. E o C.S. Lewis continua dizendo, falando o seguinte, poderíamos dar aos nossos amores humanos uma aliança incondicional do tipo que devemos somente a Deus. Então, nossos amores se tornariam deuses e, por consequência, demônios. Depois, nos destruiriam e também a si mesmos, pois amores naturais que têm a pretensão de se tornar deuses não permanecem como amores. Eles são ainda assim chamados, mas podem se tornar, de fato, formas complicadas de ódio. Olha só, se o amor que eu tenho pela minha esposa ou pelos meus filhos, por exemplo, tomarem o lugar do meu amor por Deus, eu vou esperar da minha esposa e dos meus filhos algo que só Deus pode satisfazer. E quando não recebemos aquilo que nós esperamos, isso nos frustra. E no fim do processo, eu vou ficar irado. E aí, o suposto amor que eu tinha pela minha esposa e pelos meus filhos vai se tornar em ódio. nada na criação, meus irmãos, nada na criação suporta o peso do desejo pela eternidade do nosso coração. Somente Deus. Então, por causa disso, esse amor frozen que conserta e redime todas as coisas, ao invés de ser verdadeiramente uma virtude a ser buscada, se tornou um ídolo. Esse amor do filme é um amor humanista. Ele não tem conexão com nada transcendente, com nada maior do que ele, de maneira que o regule, como C.S. Lewis fala. Olha só que interessante como que o pecado se enrosca nas nossas criações. Por isso, nós devemos contrapor esse amor frozen com o amor bíblico. Nós amamos por quê? Porque Deus nos amou e Deus é amor. É claro que isso não significa que você não possa assistir um desenho da Disney, mas a gente precisa ser mais crítico quando a gente interage com a cultura. Geralmente, a nossa crítica é de que tal seriado tem certa violência, um livro tem palavrão, um filme tem uma sugestão de homossexualidade. Essas coisas devem ser levadas em consideração, mas esse tipo de crítica é muito superficial porque a gente pode acabar consumindo algum produto cultural que esteja limpo dessas coisas, mas acabar absorvendo uma cosmovisão contrária à fé cristã. Lembra de novo do iceberg que a gente viu? O nosso engajamento com a cultura tem que ser mais refinado do que isso. A gente tem que pensar em termos de cosmovisão fortalecer a nossa visão de mundo para tentar reconhecer essas coisas na cultura. Então, eu como pai, eu preciso falar para a minha filha quando assistir Frozen, olha, a Ana morreu no lugar da Elsa e depois ela voltou a viver igual Jesus fez conosco, igual Jesus fez por nós. Por quê? Eu preciso fazer essa conexão para ela. Ela tem cinco anos. Para quê? Para que no coraçãozinho dela seja já formada a ideia de que Deus nos amou primeiro. Além disso, a gente precisa saber ler o nosso tempo. A gente precisa entender o que as pessoas de hoje estão pensando acerca delas mesmas e do mundo. Porque muitas vezes nós temos respostas muito lindas, respostas bíblicas para questões do século XVI do século XVII da época dos reformadores. Coisa que ninguém mais está perguntando. E os produtos culturais expressam a cosmovisão contemporânea e reforçam essa cosmovisão. Como a gente viu na primeira aula. Isso é tão verdade, gente, que o que marcou Frozen não foi a resolução do final de que o amor conserta tudo. O que foi que marcou Frozen? Foi Let It Go, foi Livre Estou, foi a busca da Elsa por sua identidade. Por quê? Porque é exatamente esse tema que está ressoando no coração das pessoas hoje. É isso que elas estão procurando. Esse exemplo do Frozen que eu quis trazer para vocês foi só para mostrar então que tudo que o homem faz é marcado pela criação, tem certas estruturas criacionais ali, mas também é manchado pela queda, pelo pecado e de alguma maneira aponta para esse anseio de redenção. Então, olha só, veja que a cosmovisão cristã não somente fala a respeito de coisas de igreja, coisas sobre teologia, ela não faz essa separação entre coisas do mundo que a gente não deve interagir e coisas celestiais, coisas espirituais. A cosmovisão cristã nos dá ferramentas que nos ajudam a entender o mundo à nossa volta e a interagir com a cultura, a entender que sim, existe coisa boa na criação, que o ser humano produz coisa boa, que a gente pode aproveitar essas coisas, mas tendo cuidado de distinguir os efeitos da queda e de estar atento com a mancha do pecado sobre essas coisas, sabendo que a criação e as nossas subcriações servem com um sinal que aponta para a redenção final. Então, é sobre essa perspectiva da criação, queda, redenção, que nós vamos olhar para várias esferas da vida, como política, arte, ciência, educação. Então, fique na paz do Senhor e até a próxima aula.